O Departamento Estadual de Trânsito vai leiloar online 197 veículos aptos a circular em Sinop e Sorriso. E os lances já podem ser feitos no portal do leiloeiro até 9 horas da manhã do dia 24. Será permitido examinar os lotes a partir de amanhã do meio-dia às 6 horas da noite, nos pátios de Sinop, que leiloa 122 veículos, e de Sorriso, onde estão 75. Nós temos aí, do dia 19, 20 e 23, são os dias liberados para as pessoas visitarem, tanto aqui como em Sinop, ver o lote que interessa, o seu veículo que interessa comprar, participar. Então ele vem, pode fotografar o lote, ver. Alguns veículos estão disponíveis para ferro velho, outros estão em condições de tráfego. Aqui no caso de Sorriso, nós temos alguns carros que estão aqui próximos, mas não são carros muito bons, mas ainda são carros que tem um, inclusive, que é para sucata. E os outros ainda dá para ser utilizados. Vão sair com documentos, vai sair documentado. É lógico que o que é sucata vai ser como sucata. E as motos, tem várias motos, vocês podem até verificar aqui no Detran no momento. E são motos em boas condições para uso e vai sair com documento já para a pessoa rodar no seu nome. Após olhar os produtos disponíveis nos pátios de Sinop e Sorriso, o interessado deve acessar o www.faleilões.com.br e se cadastrar para estar apto a dar os lances. As fotos postadas no site são todas ilustrativas. O leilão será no dia 24. O leilão vai ser todo virtual, os lances serão todos via internet, a pessoa tem que acompanhar, porque esse leilão, ele é... todo momento a pessoa está dando lance e tem um horário fixo para terminar também, então vamos supor, daqui a uma hora vai terminar, exemplo, né? Então a pessoa tem que ficar cuidando até no momento do fechamento. A expectativa da Siretrans é que grande parte dos lotes sejam leiloados. Porém, caso isso não ocorra, outro leilão deve ser realizado. A princípio a gente acredita que deve sair maioria, né? Então, mas os que, porventura, não saírem, continuam no pátio. Se não tiver interesse em ninguém, provavelmente o Detran vai fazer outro leilão, que são dos inservíveis, como aconteceu ano passado, que foi amassado em torno de mil motos e mais de 200 carros. Eu tenho aqui no Detran hoje ainda 180 motos do lote passado, da antiga sede, e alguns veículos também que estão aqui que vão ser amassados. Provavelmente esse ano não vai ser mais possível, mas no início do ano que vem também esses veículos serão destruídos. E nós temos ainda assim mais de 300 motos aqui, que está dentro do barracão, que provavelmente para o ano que vem será feito outro leilão. Vale ressaltar que, de acordo com a assessoria do órgão de trânsito, a venda é à vista e será paga pelo arrematante à comissão do leiloeiro no valor de 5% do valor do arremate. Uma vez aceito o lance, não será admitida a sua desistência, sob pena de responsabilização penal e perda de qualquer valor já pago em relação ao lote. Obrigado. 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 Obrigado.